A vacina contra a influenza continua disponível, mas com baixa procura. Em Mossoró, até agora, apenas 21% da meta vacinal foi alcançada. A vacinação contra a gripe teve início no dia 10 de abril. Quase um mês depois, a meta da campanha anda longe de ser alcançada. Do público prioritário, que tem direito à vacina, apenas 21% atendeu ao chamado. A meta é chegar a 90% do público-alvo. A procura ainda é considerada baixa. Nós temos um público a vacinar até o dia 31 de maio, ou seja, são mais de 112 mil pessoas a serem vacinadas. Nós temos que vacinar em torno de 90% de cobertura desse público. E até o momento, 21% compareceram nas unidades básicas de saúde para estarem sendo imunizadas contra a influenza. Até agora, o Ministério da Saúde ainda não se pronunciou quanto à abertura da vacina para a população em geral. Ainda não. Geralmente, o que acontece? Quando a gente tem um período de campanha, nós temos até o dia 31 para estar correndo em busca desse público aí, para tentar proteger o quanto antes. Quando não se atinge a cobertura, até o que está estipulado aí, o Ministério geralmente dá uma prorrogação para que a gente possa estar reforçando e buscando esse público. A gente quer o quanto antes atingir a cobertura aí necessária para estar protegendo essa população alta, para que a gente possa ir breve e estar liberando para a população geral, mas claro, com a orientação do Ministério da Saúde. Além da vacina contra a influenza, o município ainda realiza uma série de outras campanhas e convoca a população a comparecer nas unidades básicas de saúde. Nós pedimos à população que vem em busca dessas vacinas de campanha, que também na oportunidade possam estar atualizando sua situação vacinal com as vacinas de rotina, como é o caso do tétano e da difteria para os adultos. No caso, as crianças já é para estar em dia com essa vacinação. Hepatite B, tríplice viral, que também é para criança e vai até a idade dos 59 anos. Também a questão de outras vacinas, a febre amarela, que a gente já há muito tempo vem pedindo para que a população busque o serviço de saúde e a gente percebe também uma baixa adesão diante dessa vacina ter sido liberada no ano 2022, para a população de 9 meses a 59 anos e até então muitas pessoas ainda não receberam esse imunizante. Nós vivemos na expectativa de novas vacinas, graças a Deus, com avanço, nós conseguimos evoluir, como é o caso da vacina da dengue, que a gente fica na expectativa que ela chegue para a gente tomar o quanto antes, mas nós temos a vacina contra a febre amarela e a população tem se acomodado. De uma forma geral, a população tem deixado de se vacinar e nós só vamos conseguir controlar essas doenças, como é o caso também da Covid-19, através da vacinação.